Beleza galera, nós somos a Banda Excellence A gente quer fazer um convite pra vocês No dia 16 de agosto Na Basement Em Frederico Westphalen Super Festa, décima edição do Na Mira do Rock Vai estar presente a Banda Data Venha, Banda Excellence E Banda Rosa Tatuada Festa imperdível, a gente quer todos vocês lá Rock and roll galera